Agora é obrigatório. Mais de alunos terão até trinta e um de maio próximo para apresentar declaração de cartão de vacinas atualizado nas escolas municipais. Passe estudantil. Mais de noventa e seis mil estudantes já realizaram cadastro e recadastro para meia passagem. Defesa Civil do Amazonas emite alerta de cheia e de enchente para vários municípios do interior. Indústria amazonense cresceu em dezembro último e teve bom desempenho em dois mil e dezoito. Mega Sena pode pagar mais de cinco milhões de reais no sorteio deste sábado. No campeonato carioca jogo entre Flamengo e Fluminense é adiado em razão da tragédia que vitimou dez jogadores em incêndio no CT do clube. Ex-ministro Antônio Palaccio diz que foi chamado pelo ex-presidente Lula para assumir obras do sítio de Atibaia. Deputado federal carioca critica a tentativa do presidente do STF de impedir a investigação do ministro Gilmar Mendes e de sua esposa pela Receita Federal. Juan Guaidó admite autorizar a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Polícia incinera mais de cinco toneladas de drogas apreendidas em operações realizadas em dois mil e dezoito. Jovem de vinte e três anos é executado a tiros no bairro do Alvorada. Estes são os destaques do Jornal da Manhã que está começando agora. Cinco horas e quarenta e nove minutos em Ibanal. Se é mochete, se é mochete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol, sábado de sol com muita nebulosidade ou alguma nebulosidade durante o dia com pancada de chuvas ocasionais a qualquer hora. O Instituto Clima Tempo diz que é de setenta e cinco por cento a probabilidade de chover vinte e nove milímetros hoje. A umidade relativa do ar no momento está em noventa e quatro por cento. Com um milímetro de vinte e dois graus, o Clima Tempo prevê que a máxima de hoje será de trinta e dois graus centígrados. Apesar da chuva que atingiu a cidade durante a madrugada, o aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. As águas do Rio Negro subiram mais cinco centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em vinte e quatro metros e sessenta e cinco centímetros. Sábado nove de fevereiro. Quadragésimo dia do ano e faltam agora trezentos e vinte e cinco para terminar dois mil e dezenove. Dia de Santa Polônia de Alexandria e da Beata Ana Catarina de Emerique. O que diz a história? Fatos acontecidos nesta data. Em mil oitocentos e noventa e quatro acontecia o combate da armação com os revoltosos da armada tentando tomar Niterói. Guerra russo-japonesa. Tinha início em mil novecentos e quatro o ataque japonês à frota russa na disputa pelo território da Manchuria. Nasci em mil novecentos e nove a atriz e cantora luso-brasileira Carmen Miranda. Aviação era realizada em mil novecentos e dezenove, primeiro voo comercial entre Paris e Londres. Era criado em mil novecentos e quarenta e dois o território de Fernando de Noronha. Na segunda guerra mundial o quinto esquadrão da FEB partia para a Itália em mil novecentos e quarenta e cinco. Morri em mil novecentos e sessenta e quatro numa terça-feira de carnaval o radialista e compositor Ariba Rosso. Em mil novecentos e oitenta e seis o comenta Raleigh aparecia pela última vez no sistema tolar interno. Cinco horas e cinquenta e um minutos aí Banal. Bom dia Eduardo Silva. Bom dia Eugênio Santos e bom dia aos nossos ouvintes. Vamos às notícias. A comissão executiva das escolas de samba de Manaus promove no próximo dia onze às dezoito horas no auditório da UFAM o workshop assessoria nas escolas de samba de Manaus. O evento conta com a parceria do curso de jornalismo da UFAM. O objetivo do workshop é ampliar e fortalecer o papel das assessorias na divulgação dos eventos culturais, bem como o uso das ferramentas de mídias sociais. O workshop faz parte do cronograma de trabalho da CESMA. Precisamos divulgar as ações positivas feitas pelas escolas de samba. Geramos aproximadamente vinte mil empregos temporários. Despertamos talentos escondidos. Ou seja, abrimos mercado de trabalho em vários níveis. Antes, durante e depois do carnaval, afirmou o presidente da CESMA, Roberto Simonetti Filho. As inscrições são gratuitas e o público-alvo são as pessoas envolvidas na divulgação dos eventos culturais. As vagas solicitadas e podem ser feitas através do e-mail CESMA carnavaloficial arroba guimeio ponto com. A parceria com a empresa estadual de turismo do Amazonas e a Secretaria de Segurança Pública refletiu no aumento da taxa de satisfação dos turistas de cruzeiro que passaram pelo estado no mês de janeiro deste ano. A ação de segurança foi aprovada pelos cruzeiristas entrevistados pela Amazonas Lua e alcançou um percentual de noventa e oito vírgula cinquenta e seis por cento neste mês. Um aumento de dois vírgula quarenta e nove por cento se comparado ao mesmo período do ano passado. Em janeiro deste ano, três cruzeiros atracaram no porto de Manaus, no centro, com mais de três mil e quinhentos turistas entre passageiros e tripulantes. No mesmo mês do ano passado, cinco transatlânticos aportaram na capital com três mil e setecentos cruzeiristas. Em um mês, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado da Fazenda, negociou setenta e cinco por cento da dívida deixada pela administração passada com a AP Vida, operador dos planos de saúde e dos servidores da educação. No total, já foram direcionados três vírgula oito milhões de reais para o pagamento das dívidas. O pagamento da primeira parcela da dívida foi negociado ainda em dezembro, quando o governador Wilson Lima assumiu o compromisso de quitar a parcela mais antiga de agosto de dois mil e dezoito, assim que assumisse a administração do Estado. O atraso de quatro parcelas referentes aos meses de agosto, outubro, novembro e dezembro ocasionaram interrupções do serviço por parte da AP Vida. Agora, o objetivo, segundo o Secretário de Educação, é garantir o pagamento de forma progressiva para continuar evitando transtornos aos professores, técnicos, administrativos e demais servidores da educação. Manaus, cinco e cinquenta e três. O governador Wilson Lima fará entrega na próxima segunda-feira de sessenta implementos agrícolas para quarenta escritórios do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas e Dan, que vão empregá-los no trabalho de assistência técnica e extensão rural realizado junto a produtores agrícolas do Estado. A solenidade que marca a entrega dos equipamentos será às onze horas no auditório da Secretaria de Estado da Produção Rural CEPROR na zona sul de Manaus. Na ocasião, o governador também assinará contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para implementação, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, do Cadastro Ambiental Rural e Imóveis Rurais de Municípios com maior pressão de desmatamento no Amazonas. Ainda como parte da solenidade, a CEPROR receberá da Companhia Nacional de Abastecimento treze vírgula quatro mil toneladas de sementes de milho que serão distribuídas pelo IDAM aos produtores rurais. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz, realizará o quadragésimo segundo sorteio mensal da campanha Nota Fiscal Amazonas de dois mil e dezenove, no próximo dia treze de fevereiro, a partir das doze horas e trinta minutos na TV Cultura. O sorteio acontecerá ao vivo, logo após o Jornal do Meio Dia. Concorrerão cento e sessenta e dois mil, duzentos e dezenove consumidores e cento e nove entidades sociais. No total serão sorteados cento e cinco mil reais. Os nomes dos ganhadores que concorrerão a sete prêmios de cinco mil, dois de dez mil e um de vinte mil serão conhecidos durante a exibição do sorteio. As entidades apadrinhadas receberão sete prêmios de dois mil reais, dois de quatro mil e um de oito mil reais. Cinco horas e cinquenta e cinco minutos sem Ibanal. A Defesa Civil do Amazonas, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta, vem acompanhando as alterações de subir e descida dos níveis dos rios, das calhas do estado, com base nos dados repassados dos órgãos oficiais de hidrologia e meteorologia, como Agência Nacional de Águas, Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, vinculada ao Serviço Geológico do Brasil e Sistema de Proteção da Amazônia. O chefe do CEMOA, Charles Barroso, ressaltou que, com base nessas informações coletadas, diariamente através dos órgãos parceiros, são monitorados os níveis dos rios e, de acordo com a subida das águas, estipula-se os níveis críticos para as calhas de municípios. Depois são repassadas essas informações aos municípios, para que o secretário municipal possa, junto com o prefeito, tomar algumas medidas na área de atenção, se for o caso, ou na área de alerta. De acordo com o monitoramento, estão em status de atenção quatro calhas, Alto Solimões, Médio Solimões, Madeira e Baixo Amazonas, e duas em alerta por UIS e Jiroá. Os municípios em alerta e atenção são estes, na Calha do Puruz estão Carutama, Labre, Atapauá e Beruri, em estado de alerta. Na Calha do Jiroá, Guajará, Irunepé e Pichuna e Tamaraty, em estado de alerta. Calha do Alto Solimões, Tabatinga, Benjamim Constanço, São Paulo de Olivence e Atalaia do Norte, também em estado de atenção. Na Calha do Madeira, Humaitá, Novo Anipuanama, Nicora e Borba, também em estado de atenção. Na Calha do Médio, Solimões, também em estado de atenção, estão Coari, Fonte Boa, Tepe e Jutai. Na Calha do Baixo Amazonas, Parintins, Barreirinha, Urucará e Boa Vista do Ramos, estão em estado de alerta. A Fundação Atiz Macirina Industrial, iniciou ontem as inscrições do Preparar FMM dois mil e ezenove, projeto social de educação gratuito, voltado à preparação de estudante do nono ano do ensino fundamental, que desejam ingressar na fundação em dois mil e vinte. O curso visa preparar estudantes em sua maioria de escolas públicas para o processo seletivo da fundação e é realizado anualmente também um dos mais esperados por estudantes que estão finalizando o ensino fundamental. Para Nancy Cavalcante, diretora de ensino e pesquisa, o projeto espera neste ano, além de preparar para o processo seletivo, promover a melhora no desempenho escolar e auxiliar os alunos para o estudo em casa, através de vídeo-aulas ao vivo. É, tivemos quarenta por cento de aprovação no nosso processo seletivo e com isso aumentamos nossa meta para no mínimo cinquenta por cento ou sessenta por cento de aprovados este ano. Estamos preparando toda a equipe para melhorarmos ainda mais as nossas atividades. Nossa meta é aumentarmos o número de alunos que participaram do programa ingressando na fundação, afirmou. Em dois mil e dezoito, de trezentos e sessenta e oito vagas, mais de cento e quarenta foram preenchidas por alunos do Preparar FMM. O curso preparatório vai disponibilizar mil e cinquenta vagas em dois mil e dezenove. A instituição também irá disponibilizar computadores aos alunos que não têm acesso à internet para que possam realizar suas inscrições, por isso, basta se dirigir à Secretaria da Fundação de oito às dezesseis horas. A instituição está situada na Avenida Ministro Mário Andresa, número novecentos e dezesseis, no Distrito Industrial Um, Zona Sul de Manaus. O início das aulas está previsto para o dia nove de março e serão ministradas durante os sábados de sete e trinta às doze horas. A partir deste sábado, nove de fevereiro, às vinte horas, a Orquestra Amazonas Filarmônica inicia no Teatro Amazonas o evento série de concertos com obras do compositor austríaco Franz Schubert e do tcheco Antony de Borrach. O concerto terá regência do maestro Luiz Fernando Magueiro com entrada gratuita. E atenção. A partir da próxima segunda-feira, a linha zero noventa e quatro será alterada pela Prefeitura de Manaus e será criada a linha zero noventa e seis, atendendo aos usuários do transporte coletivo do bairro Nova Vitória e as áreas adjacentes da zona leste de Manaus. As novidades atendem ainda aos bairros de Santa Inês, Grande Vitória e Alfredo Nascimento com o objetivo de oferecer serviço de transporte de melhor qualidade aos usuários do sistema. A linha zero noventa e quatro passará a atender o itinerário T cinco, que é Avenida Grande Circular, Rotatória Produtor, Avenida Itaúba, Rua dos Pinheiros, Rua Topazio, Rua Onix, Rua Pedras Corais, Rua Prata, Rua Ambisco, Palmeira do Miriti, Avenida Magalhães, Rua Barreirinha, Rua Perimetral, Alameda Cosme Ferreira, T cinco. A linha zero noventa e seis será o itinerário T cinco, Alameda Cosme Ferreira, Rua Perimetral, Rua Barreirinha, Avenida Magalhães, Rua Barreirinha, Rua Perimetral, Alameda Cosme Ferreira e T cinco. O titular da Secretaria de Estado de Produção Rural e Sustentabilidade, Petrúcio Magalhães Júnior, participa da primeira reunião da Comissão de Fruticultura da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas, que acontecerá no município do Rio Preto da Eva. Petrúcio apresentará um plano de ação do governo do Estado para fortalecer e alavancar a produção de frutas no Estado. Participam do evento o secretário da CEPRÓ, Petrúcio Magalhães Júnior, o presidente da FAEA, Munir Lourenço, representante do sistema CEPRÓ e produtores rurais de fruta. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região Amazonas e Roraima manteve a sentença que condenou a empresa LSL Transporte Ilimitada a pagar vinte mil reais de indenização por danos morais a um ex-funcionário que desenvolveu síndrome de pânico. Conforme perícia médica realizada por determinação judicial, a predisposição a doenças psiquiátricas do reclamante foi potencializada pelas atividades funcionais e pelo ambiente de trabalho. A reclamada também deverá pagar anulares advocatício no percentual de cinco por cento do valor da condenação. Em caso de inadimplência da devedora principal, caberá a LITS Consorte Onda Componentes da Amazônia Ilimitada pagar a dívida trabalhista porque foi reconhecida sua responsabilidade subsidiária por ser a contratante do serviço terceirizado. Agora seis horas e sete minutos de Ibaná, nós vamos até Manacaburu com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da difusão. Bem, Eduardo, pescadores da comunidade Bela Vista reclamam o atraso no pagamento do seguro defeso. Segundo eles, ainda não receberam o benefício que deveria ter sido pago em novembro. Esses profissionais da pesca dependem desse dinheiro no período em que a pesca está proibida. Eles informaram ainda que a situação é tão grave que tem famílias passando necessidade e emprestando dinheiro, esperando o pagamento dos últimos três meses. Dizem que já estão cansados de ir até a colônia de pescadores à procura de seus direitos e não estão encontrando. Segundo ainda os pescadores, as inúmeras vezes que se deslocam até a colônia gera uma despesa. E as dívidas com o comércio e amigos que emprestam dinheiro estão aumentando. Por isso pedem uma providência por parte da diretoria da colônia de pescadores de Manacapuru. Nossa reportagem entrou em contato com a direção do órgão, onde o presidente Marcos, da colônia de pescadores, explicou. O que que acontece? Pra você ficar por dentro e quando eles ligarem, pra você sem saber responder o que que tá acontecendo hoje. Hoje existe, no INSS, o seguro automático, que tá sendo um modelo aqui no Amazônia, no estado do Amazônia, pra outros estados do Brasil. Mediante o pagamento da GPS e assinatura do requerimento da colônia, automaticamente o benefício vai ser liberado. O que que tá acontecendo? O sistema, ele tá em pé. Aí muitas das vezes aparecem situações, como por exemplo, o pescador paga a GPS e o sistema não reconhece o pagamento e diz que ele não pagou. O sistema reconfessa de novo pra receber aquela informação que é a Receita Federal, que a GPS tá paga ou não. Então, com essa situação aí, muito benefício aí, já não foi liberado por esse motivo. Aí, com esse benefício do INSS, houve muito mais fiscalização, por parte do próprio sistema que a gente tem, pra poder liberar o pagamento ou não. Marcos disse que o pescador não precisa se deslocar até a colônia pra saber sobre o seu pagamento. Basta ligar para o número 991-514101 ou ainda pela internet, entrando na página da colônia e pedir informações. Vamos repetir aqui o número, hein? Nove um, nove nove um, cinco um, quatro um, zero um. Repetindo novamente, nove nove um, cinco um, quatro um, zero um. Bem, Eduardo, na escuta deste noticioso está o assíduo ouvinte Léo Gaúcho na Fazenda Terêncio, na Estrada da Bela Vista. Ao nosso amigo Léo Gaúcho e família, nossos agradecimentos pela audiência. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Seis horas dez minutos, muito obrigado pelas informações, Zeg Deg. A Prefeitura de Manaus assinou ontem a hora de serviço para o início das obras de construção de mais dois poços artesanos em comunidade da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. As obras serão executadas com recursos do governo do Japão. Os poços serão construídos nas comunidades São João e Colônia Central. É a segunda intervenção realizada na unidade de conservação por meio de parceria firmada entre a Prefeitura de Manaus e o Consulado Geral do Japão nos últimos cinco anos. Os primeiros poços entregues pelo prefeito ator Virgílio Neto em dois mil e quinze completaram ou contemplaram as comunidades de Agrovila e Julião. A obra consumirá no total cento e sessenta e oito vírgula oito mil e mil reais e deverá ficar pronta em noventa dias. A ordem de serviço foi assinada pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade Antônio Nelson de Oliveira Júnior, com representante do Consulado do Japão e das comunidades beneficiadas do Auditório do Parque do Mindu. Manaus, seis horas, onze minutos. Uma equipe do Exército Brasileiro está em Carauari, na Calha do Juruá, para iniciar atividades no novo tiro de guerra, o TG doze zero quatorze, que foi instalado na cidade pela Prefeitura em parceria com a décima segunda região militar em Manaus. A escolha dos novos soldados começará na próxima segunda-feira, dia onze de fevereiro. Inicialmente, o Exército recrutará entre trinta ou trinta e cinco jovens de Carauari. As atividades militares do TG do município se iniciam no primeiro dia de março deste ano. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, Sinetran, no período de primeiro a sete de fevereiro, dez mil quatrocentos e quarenta e quatro pessoas realizaram o cadastro para meia passagem de estudante e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e dois fizeram o recadastramento, totalizando noventa e seis mil quatrocentas e seis pessoas. Para quem vai receber o benefício da meia passagem pela primeira vez, após o cadastro, é necessário se dirigir a um dos postos do Sinetran para resgatar gratuitamente o cartão de estudante. Até o momento foram emitidos dois mil trezentos e sessenta e três novos cartões no posto do Sinetran, localizado na Constantino Nery, no terminal três e no terminal cinco. A estimativa é que sejam feitos quatrocentos mil cadastros ou recadastros e sessenta mil novos cartões de estudantes sejam emitidos em dois mil e dezenove. No período de primeira vinte e oito de fevereiro, os estudantes interessados em continuar com o benefício da meia passagem deverão fazer o recadastramento pelo site estudantes ponto Manaus ponto M ponto GOV ponto BR. O processo é online e após a aprovação não é necessário se dirigir ao Sinetran. Para quem vai receber o cartão de estudante pela primeira vez, é necessário acessar o site estudantes ponto Manaus ponto M ponto GOV ponto BR e realizar o cadastro. Após setenta e duas horas é preciso se dirigir a um dos postos do Sinetran localizados no T três, T cinco ou ao lado do T um munido de um documento de identificação, mas a cena gerada no site em caso de menor de idade deverá ir acompanhado de um responsável legal. A realização da segunda edição do projeto empreendedorismo das escolas foi anunciada nesta semana pelas secretarias municipais do trabalho, empreendedorismo e inovação sem TEP e da educação se mede. Durante uma palestra voltada a gestores da rede municipal de ensino no auditório da sede da prefeitura no bairro da Compensa na Zona Oeste. O projeto que dessa vez acontecerá em parceria com o Júnior Xiveman Amazonas levará os estudantes de quinto a nono ano do ensino fundamental da rede pública municipal técnicas de iniciação ao empreendedorismo. Para o secretário da CENTEP Marcos Pessoa Manaus deu mais um passo para a disseminação da cultura empreendedora nas escolas. Nós estamos no segundo ano do empreendedorismo nas escolas. Esse evento é justamente para que a gente apresente o que é o empreendedorismo nas escolas para os gestores, para os diretores de escolas, para que eles se sintam convidados a ter esse programa dentro da sua escola, né? Poder oferecer um diferencial para os seus alunos. Então, o empreendedorismo nas escolas nada mais é que fomentar dentro da nossa criança, do nosso jovem, a questão do empreendimento, a questão não só da matemática básica, financeira, do produto mínimo inviável, mas de que eles podem fazer mais, podem fazer diferente, eles podem fazer a diferença dentro da casa deles e fora da casa deles. A subsecretária de gestão educacional da CEMED, Euseni Trajano, ressaltou que o desafio é aplicar o projeto nas escolas públicas municipais. Esse evento, ele é um evento de lançamento do programa de empreendedorismo nas escolas, que é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e ele vem trazendo o tema transversal empreendedorismo. E vai ser um trabalho desenvolvido com os educadores e também com os alunos. Nessa edição, já é a segunda, nós atendemos ano passado dois mil alunos em dezoito escolas e esse ano nós pretendemos trabalhar com trinta e duas escolas, atendendo uma meta aí de quatro mil alunos da rede municipal. E esse trabalho é um tema posto em lei, homologado pelo prefeito Arthur Neto e vem trabalhar algumas concepções da educação integral. Preparar o aluno para o mercado de trabalho, para esse mundo da inovação e esse conceito hoje de empreendedorismo é trabalhar não só os processos de inovação, de criatividade, de buscar um conhecimento para essa sociedade atual. O projeto que tem como objetivo implementar a cultura empreendedora nas escolas da educação de base do município foi lançado em junho do ano passado e é parte integrante do programa Manaus Mais Empreendedora. Em sua edição piloto capacitou mais de mil e quininhentos estudantes. Em outubro do ano passado, o prefeito Arthur Virgil Neto sancionou a lei número dois mil trêscentos e quarenta e nove que altera a lei dois mil cento e noventa e seis ao acrescentar o empreendedorismo como tema transversal dos conteúdos programáticos das disciplinas do ensino fundamental. Manaus seis e dezesseis. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas informa que já está disponível para consulta o edital número zero zero um barra dois mil e dezenove referente ao primeiro processo seletivo de estágio de dois mil e dezenove. A seleção destina-se ao preenchimento de dez vagas imediatas de estágio em direito para lotação nas unidades da Defensoria na área da Zona Norte e Leste e Cadastro de Reserva. O edital está disponível no site da Defensoria no site www.defensoria.am.def.br no link editais. Poderão participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados em curso de graduação de direito em instituições públicas ou privadas credenciadas pelo órgão competente e devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação. Poderá concorrer as vagas de estágio estudante que comprovar está cursando entre o quarto e oitavo período ou equivalente para os cursos de regime anual. O estudante desperiorizado deverá comprovar no ato da inscrição as disciplinas não cursadas devendo ainda ter a cursar no mínimo um ano de atividades acadêmicas. Com o tema Aloha Terceira Idade, a Prefeitura de Manaus realizará o tradicional carnaio idoso da Fundação Doutor Thomas. A folia momês que acontecerá em dois dias e promete levar muita marchinha com fédice de diversão aos idosos da cidade. A primeira folia será no dia vinte e oito deste mês de fevereiro no horário das quinze às vinte e uma horas do Parque Municipal do Idoso, localizado na rua Rio Mar e no dia primeiro de março das quinze às dezessete horas para os idosos residentes da Fundação localizada na rua Doutor Thomas do Beco do Macedo. Os dois eventos terão uma entrada gratuita. O evento do carnaio idoso que promete integração entre os idosos resgatando as tradições das folias momês que está com uma programação afinada este ano e ficará sob o comando da bateria da escola de samba Vitória Regia e DJ Eri Castro trazendo muita folia e diversão aos participantes. Os bares de carnaval da terceira idade trazem mais vida e diversão para os idosos. Nesses encontros ocorrem atividade de socialização onde se firmam novos amigos, amizade e relacionamento. A agente de eventos do PMI Bárbara Monteiro destacou que é um dos eventos mais aguardados pelo público e convidou toda a população. A Prefeitura de Manaus através da Fundação Doutor Thomas realizará o tradicional carnaio idoso. Esse ano com o tema Aloha a terceira idade. Serão dois dias de festa. A primeira será no dia vinte e oito de fevereiro no Parque Municipal do Idoso no horário de quinze às vinte e uma e no dia primeiro de março das quinze às dezessete horas para os residentes da Fundação Doutor Thomas. Você é nosso convidado especial. Venha pular carnaval com a gente. A entrada é gratuita e a festa será incrível. Agora seis horas e dezoito minutos e Manaus. Ao completar noventa dias online, o aplicativo Manaus Mais Luz registra um total de oito mil e oitocentos e quarenta e sete solicitações de serviço de iluminação pública. Atualmente, somando todos os canais disponíveis para registro de solicitações, esse número corresponde a vinte e oito vírgula oito por cento do total geral de pedidos realizados pelos cidadãos na capital. A ferramenta foi lançada pela Prefeitura de Manaus em novembro do ano passado como novo canal para o cidadão solicitar serviço de iluminação pública, sendo gratuita para smartphones e tablets, disponível nas plataformas Android e iOS e faz parte das ações do programa Cidade Inteligente, numa parceria entre a Concessionária Manaus Luz e a Unidade Gestora Municipal do Abastecimento de Energia Elétrica, a UGPM Energia e Estrutura Vinculada, a Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos. E o prefeito Arthur Virgílio Neto abriu ontem a aula inaugural da segunda fase do projeto Jovem Empreendedor, coordenado pela Secretaria Municipal de Juventude e Esporte e Lazer Sem Gel. A cerimônia aconteceu no auditório Isabel Vitória do Carmo Ribeiro, na sede da Prefeitura, Bairro da Compensa. Nesta etapa, mais de quatrocentas pessoas participam do curso que envolve noções, conceitos, estratégias e atributos sobre o empreendedorismo. As aulas serão diárias e se iniciam na próxima segunda-feira no auditório da Escola do Serviço Público Municipal e Inclusão Sócio-Educacional, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão CEMAD na Avenida Professor Newton Lins, três mil duzentos e cinquenta e nove, Bloco D, Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul. Técnico da Secretaria Municipal de Saúde da Fundação de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde iniciaram nesta semana uma série de oficinas para alinhamento das ações do plano de interrupção do surto de sarampo no Brasil. A partir das discussões haverá a elaboração de um relatório final das ações de combate ao sarampo no país e que será apresentado durante visita do Comitê Internacional do Sarampo marcada para o período de dezoito a vinte e dois de fevereiro. De acordo com a subsecretária de gestão da saúde da CENSA, enfermeira Adriana Elias, o objetivo é avaliar e fortalecer o sistema de vigilância e atenção à saúde para interromper a circulação do vírus do sarampo no Brasil, sendo que o mesmo o mesmo trabalho está sendo realizado nos estados de Roraima e Pará. A finalidade é a gente apresentar um relatório final ao Comitê Internacional do Sarampo que está com uma visita prevista no período de doze e vinte e dois de fevereiro aqui no estado, na capital de Manaus, justamente para mostrar todas as ações que foram executadas desde o início do sarampo em fevereiro de dois mil e dezoito até a presente data. Bem como também esse momento de discussão com os técnicos do Ministério da Saúde, Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas é justamente para alinharmos ações e estratégias para a contenção do surto, né? E nos prepararmos, né? Após a eliminação para qualquer outro tipo de surto que porventura venha a acontecer. Durante a apresentação do plano de interrupção dos surtos de sarampo no Brasil, realizada por técnicos do Ministério da Saúde, em reunião na sede da FVS, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte, a subsecretária Adriana Elias lembrou que o surto de sarampo no Brasil vai completar um ano no dia dezenove de fevereiro, quando houve o registro do primeiro caso confirmado de sarampo com transmissão local. Manaus segue oitenta dias sem registro de novos casos confirmados de sarampo, mas de qualquer forma não podemos baixar em momento algum a guarda em relação a possíveis novos casos, mantendo fortalecidas as ações de vigilância epidemiológica, imunização, parte laboratorial e principalmente a assistência aos casos. Poder determinação do prefeito Arthur Vigílio, a Secretaria Municipal de Saúde segue fortalecendo todas as ações, em especial a vacina trepsiviral, que é a única forma de se evitar de se prevenir o sarampo. Então a gente reforça aos pais, aos responsáveis, que a vacina está disponível em nossas cento e oitenta e três salas, espalhadas por todas as zonas de Manaus, inclusive na área rural, e que a vacina foi ampliada a partir dos seis meses de idade. Então procure as salas de vacina, as crianças a partir de seis meses, os pais responsáveis devem levar e ela vai até os quarenta e nove anos. O último informe epidemiológico de monitoramento do sarampo divulgado pela CENSA no dia vinte e oito do mês de janeiro, apontou que desde fevereiro de dois mil e dezoito, Manaus registra seis mil quatrocentos e cinquenta e nove casos confirmados, dois mil setecentos e dezesseis casos descartados e nove em investigação. Manaus, seis horas, vinte e três minutos. Os pais ou responsáveis por alunos da rede pública municipal de ensino tem até o dia trinta e um de maio deste ano para apresentar a declaração de avaliação de cartão de vacina atualizada nas unidades em que os filhos estão matriculados. A campanha em parceria entre as secretarias municipais de educação, CEMED e de saúde, CENSA, tem o objetivo de verificar o cartão de vacina de crianças e adolescentes que não estão atualizados, contribuindo com a saúde pública, evitando o surto de doenças imunopreveníveis, ou seja, doenças que podem ser prevenidas com a vacinação, como o sarampo que acometeu Manaus em dois mil e dezoito e que ainda apresenta risco de reintrodução. A portaria que trata da parceria entre as redes municipal de saúde e educação foi publicada na página dois do Diário Oficial de Manaus, de edição número quatro mil e quinhentos e trinta e dois. Conforme orienta o documento para solicitar a declaração que deve ser entregue nas unidades de CEMED, os responsáveis pelos estudantes precisam se encaminhar a qualquer uma das cento e oitenta e três unidades básicas de saúde ou policlínicas que possuem salas de vacina com cartão de vacinação do aluno. Dessa forma, o profissional da área avaliará se o cartão de vacina está atualizado. Se a imunização estiver em dias, a declaração é entregue aos responsáveis. Caso esteja faltando com uma vacina, na mesma hora o aluno receberá a imunização e em seguida será entregue ao responsável a declaração que deve ser apresentada na escola. Caso o documento não seja apresentado até o dia trinta e um de maio, ainda conforme a portaria, a unidade de ensino deverá encaminhar o nome do responsável ao conselho tutelar da área, a fim de que sejam tomadas as devidas providências. De acordo com a gerente das atividades complementares e programas especiais da CEMED, dircele a Orteis a iniciativa normativa e exemplifica a ação que já é solicitada pela rede municipal e que agora terá o aval de um profissional da área. Os pais deverão comparecer às unidades básicas de saúde que possuem salas de vacinação, levar seus filhos juntamente com o cartão original para que seja avaliado. Nessa avaliação, também depois de tomar todas as vacinas necessárias, receberá uma declaração de atualizar, que será depois encaminhada e entregue na escola. Caso a gente ainda tenha dificuldade de alguns pais dessa entrega, a escola vai estar fazendo todo um trabalho de orientação. A gerente de matrículas da CEMED, Darlene Liberato, reforça que o cartão de vacina é um documento exigido no ato da matrícula, mas a não apresentação não impede que o aluno seja matriculado. Ela descartou o prazo que o responsável tem para apresentar a declaração. O cartão de vacina já é exigido pela CEMED na hora da efetivação da matrícula. Todo pai deve apresentar o cartão de vacina. Essa ação em conjunto agora com a Secretaria de Saúde só reforça e melhora o atendimento das escolas, a compreensão das escolas quanto a carteira de vacina. Que aí ela vem especificando qual a vacina que a criança precisa tomar. Mas a CEMED, desde sempre, já exige a apresentação da carteira de vacinação da criança. Manaus, seis horas, vinte e seis minutos. O abastecimento na central de medicamentos do Amazonas SEMA começa a ser normalizado dentro de quinze dias, segundo a previsão do coordenador do órgão Antônio Paiva. E quando vai chegar o grande carregamento de insumos adquirido pelo novo governo? A emessa deverá garantir abastecimento de pelo menos cinquenta por cento de todo o padrão nas unidades que hoje é de doze por cento. A situação do desabastecimento e condições precárias da SEMA foram mostradas pelo governador Wilson Lima, nos primeiros dias de sua gestão e vem sendo tratada como prioridade pelo novo governo. O setor industrial no estado do Amazonas apresentou aumento de quatro por cento na passagem de novembro para dezembro de dois mil e dezoito. Com isso, das quatorze unidades da federação pesquisadas, o Amazonas ocupou a terceira posição no ranking. No entanto, em comparação com dezembro de dois mil e dezessete, o setor apresentou queda de cinco por cento. Apesar dessas quedas, o setor industrial amazonense fechou o ano de dois mil e dezoito com saldo positivo de cinco vírgula dois por cento. Em comparação com as quatorze unidades da federação pesquisadas, o setor industrial amazonense ficou na terceira posição. O desempenho de dezembro em relação ao mês anterior trouxe a recuperação depois do fraco desempenho em novembro, menos três e meio por cento. No entanto, na comparação com o igual mês do ano anterior, a queda de menos cinco por cento reduziu o acumulado de crescimento que em novembro era de seis vírgula um por cento, fechando em dezembro com cinco vírgula dois por cento. Durante o mês, somente quatro das dez atividades econômicas tiveram desempenho positivo, com destaque para a indústria extrativa, catorze vírgula oito por cento e o coque de produtos derivados de petróleo e biocombustíveis de dez vírgula oito por cento. Já com relação às atividades com desempenho negativo durante o mês, pode se destacar impressão e gravação, menos oitenta e um vírgula um por cento, borracha e plástico, menos treinta e um vírgula sete por cento, equipamento de informática, eletrônicos e óticos, menos vinte e três vírgula um por cento, entre outros. Com o crescimento acumulado de cinco vírgula dois por cento em dois mil e dezoito, a indústria amazonense teve o melhor desempenho dos últimos cinco anos. Desde dois mil e doze, quando cresceu seis vírgula um por cento, o desempenho não era tão bom. Com o crescimento acumulado de cinco vírgula dois por cento em dois mil e dezoito, a indústria amazonense teve o melhor desempenho dos últimos cinco anos. Desde dois mil e doze, quando cresceu seis vírgula um por cento, portanto. Polícia. Polícia. Policiais militares apreenderam um drone utilizado por criminosos para entregar entorpecentes no município de Altazes. Por volta das dez horas dessa sexta-feira, os policiais interceptaram o equipamento no bairro Mutirão durante uma entrega da droga. O tenente Bamed e os sargentos Aldenir e Sérgio Faris apreenderam ou atenderam a ocorrência e informaram que o aparelho foi interceptado após denúncias. O homem de trinta e três anos foi preso na manhã desta sexta-feira no município de Rio Preto da Eva, na região metropolitana de Manaus, suspeito de envolvimento no latrocínio de um sargento da polícia militar em janeiro deste ano. Segundo a Polícia Civil, Jefferson Pires Gorgel teria efetuado um tiro de espingarda contra a vítima. Outro homem também suspeito de cometer o crime foi o preso no último mês. O crime aconteceu no dia trinta e um de janeiro deste ano no sítio da vítima no ramal Manápolis, em Rio Preto da Eva. O corpo da vítima foi encontrado por familiares três dias depois do latrocínio. Segundo o delegado Johnny Leitão, titular da trugésima-sexta Delegacia Interativa de Polícia, Gorgel e o o segundo suspeito, que é cunhado do do preso, decidindo cometer os roubos na casa da vítima. O homem de vinte e três anos morreu e outro ficou ferido após os dois serem baleados dentro de um carro no bairro Alvorada Um, na zona centro-oeste de Manaus. O caso aconteceu nesta sexta-feira e segundo a polícia, os criminosos interceptaram o veículo da vítima antes de efetuar os disparos. Os homens trafegavam pela rua sete em um carro modelo ponto de cor prata por volta das vinte horas. Os suspeitos se aproximaram em um outro veículo modelo Onix de cor vermelha e fecharam o carro das vítimas. Em seguida, os ocupantes do Onix efetuaram vários disparos em direção ao motorista do ponto, um jovem de vinte e três anos, e ele foi atingido por quatorze tiros e morreu no local. Cinco toneladas de entorpecentes apreendidos em todo o estado, sendo uma tonelada de cocaína e quatro toneladas de maconha tipo skunk, foram incineradas nesta sexta-feira pela Secretaria de Segurança Pública. A última incineração em grande escala realizada pelos órgãos de segurança havia sido feita em dezembro de dois mil e dezessete. A droga apreendida foi transportada até o local da incineração no Distrito Industrial e escoltada por policiais civis dos grupos FERA e de operações especiais e policiais militares das ondas ostensivas Cândido Mariano Rocan em viaturas terrestres. Todo o trajeto foi acompanhado por helicóptero do Departamento de Operações Aéreas. O secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Marbonates, acompanhado do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte e o delegado-geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, acompanharam a ação. Conforme dados da Secretaria de Segurança, nove mil e duzentos toneladas de drogas foram apreendidas no estado no ano passado. Em dois mil e dezenove, o volume de apreensões chegou a uma tonelada em janeiro. O secretário Luiz Marbonates destacou o reforço nas operações de segurança, especialmente contra o crime organizado no combate ao tráfico de entorpecentes. Loteria O concurso dois mil e cento e vinte e três da América Sena pode pagar um prêmio de cinco milhões e quinhentos mil reais para quem acertar as seis dezenas. O solteio acontece às vinte horas de hoje, no horário de Brasília, lá em São Paulo. E vamos aos números das loterias sorteadas ontem, começando pela Quina, concurso de número quatro mil e oitocentos e noventa e sete. A Quina não houve acertador e acumulou em oito milhões e oitocentos mil reais. Estimativo de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje. A Quase teve cento e oitenta e seis apostas ganhadoras, com premiação individual de cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e sete centavos. O terno, dez mil e seis apostas ganhadoras, prêmio cento e oito reais, quatro centavos. O Duque teve duzentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e três apostas ganhadoras. Cada uma delas deve receber dois reais e sessenta e cinco centavos. Atenção para a dezena do concurso número quatro mil e oitocentos e noventa e sete da Quina. Anote. Vinte e quatro. Cinquenta. Cinquenta e dois. Cinquenta e quatro. Cinquenta e cinco. Vinte e quatro. Cinquenta. Cinquenta e dois. Cinquenta e quatro. Cinquenta e cinco. Vamos agora falar de Lotomania, concurso de número mil novecentos e quarenta e dois. Vinte e dezenas também acumulou. Estimativo de prêmio para o próximo concurso, dois milhões e seiscentos mil reais, de acordo com a Caixa Econômica. Dezenove, números acertados, treze apostas ganhadoras, prêmio dezenove mil, duzentos e quarenta e dois reais, cinquenta e quatro centavos. Dezoito dezenas, foram cento e sessenta e um apostas, o prêmio mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete. Dezessete dezenas, mil, trezentos e dezessete apostas ganhadoras, prêmio cento e dezoito reais e setenta e um centavos. Dezesseis dezenas, sete mil, novecentos e sessenta e oito ganhadoras, o prêmio dezenove reais e sessenta e dois centavos. Quinze números acertados, trezeze e quatorze mil e trinta e nove apostas ganhadoras, prêmio quatro vírgula noventa e sete. E o azarão deu sorte, aquele camarada que não acerta nenhuma dezena e ainda ganha dinheiro. Uma aposta ganhadora lá de Guanambi, no estado da Bahia. Não acertou nenhuma dezena e vai ganhar cento e vinte e cinco mil setenta e seis reais e mais e cinquenta e um centavos. Atenção para a dezena da lotomania, concurso mil novecentos e quarenta e dois, anote zero dois, zero três, zero seis, zero nove, dez, quinze, dezenove, vinte e três, vinte e quatro, quarenta, quarenta e nove, cinquenta e um, cinquenta e seis, meia um, oitenta, oitenta e oito, noventa e um, noventa e três, noventa e quatro e noventa e seis. E o assunto agora é lotofácil, concurso número mil setecentos e sete e setenta e quatro, quinze acertos e sete apostas ganhadoras. Cada uma vai receber duzentos e nove mil, noventa e cinco reais e oitenta centavos. Os ganhadores são de Cuiabá, Olinda, em Pernambuco, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Santa Cecília, em Santa Catarina, Fernandópolis, Sandovalina e Taubaté, no estado de São Paulo. Quatroze acertos, oitocentos e dez apostas ganhadoras, prêmio setecentos e noventa e quatro reais, vinte e oito centavos. As dezenas do concurso de número mil setecentos e setenta e quatro da lotofácil foram estas. Zero três, zero sete, zero nove, dez, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezenove, vinte, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Agora seis horas e quarenta e um minutos em Ibanal. Esportes. Em reunião realizada na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, ficou decidido o adiamento da rodada do Campeonato Carioca, programada para este fim de semana. A motivação foi incêndio no Ninho do Urubu, que causou dez mortes, sendo seis jogadores das categorias de base do Flamengo e quatro funcionários do clube. Desta forma, Flamengo e Fluminense passou de sábado para a próxima quinta-feira do Maracanã e Vasco e Resende na quarta. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro decretou luto de três dias e diz que não haverá qualquer partida de futebol no Estado durante o fim de semana. Vamos ao jogo de ontem, começando pelo Campeonato Paulista, Red Bull Brasil dois e tuando um. São Bento zero, Ferroviária zero. No futebol internacional, Campeonato Alemão Mendes um, Bayern Leverkusen cinco. No campeonato italiano, Chiavo zero, Roma três. Campeonato francês de Roma um, Olimpique dois. No campeonato espanhol, Valadolid zero, Vila Real zero. Os jogos deste sábado, começando pelo Campeonato Baiano, nas dezoito horas, horário de Brasília, Fluminense da Bahia, Plático Baiano. No campeonato gaúcho, às dezoito horas, Pelotas e Novo Hamburgo. No mesmo horário, Caxias e Veranópolis. Ainda no mesmo horário, São José e São Luiz. No campeonato mineiro, às dezessete e trinta, jogam Caldense e Atlético Mineiro. E às dezessete horas, Guarani e Tupi. Vinte e uma horas, América Mineiro e URT. Do campeonato paulista, dezesseis e trinta, São Caetano e Oeste. Dezessete horas, Santos e Mirassol. Dezenove horas, Ponte Preta e São Paulo. Copa do Nordeste, dezessete horas, Ceará e Altos do Piauí. Dezenove e trinta, Náutico e Santa Cruz. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, com os investidores aguardando avanços na reforma da Previdência e seguindo a calterna do exterior, diante de temores sobre a desaceleração no crescimento econômico global e pouca perspectiva de resolução na guerra comercial entre Estados Unidos e China. A moeda norte-americana subiu zero vírgula cinquenta e sete por cento, vendida a três reais setenta e três vinte e quatro. Na semana, acumulou alta de um vírgula noventa e cinco por cento, mas no ano cai três vírgula sessenta e seis por cento. Em meio a muitas idas e vindas, o índice Bovespa conseguiu recuperar parte das perdas dos últimos dias e fechou nesta sexta-feira com ganho de zero vírgula noventa e nove por cento, aos noventa e cinco mil trezentos e quarenta e três vírgula dez pontos. A semana que parecia promissora, com o índice aparentemente de caminhando para os cem mil pontos, sucumbiu diante de notícias negativas no Brasil e no exterior. Com isso, encerrou o período com perda acumulada de dois vírgula cinquenta e sete por cento. Em Nova Iorque, o petróleo WTI para entrega em março e fechou em alta de zero vírgula quinze por cento para cinquenta e dois dólares e setenta e dois centos por barril, com perda semanal de quatro vírgula sessenta por cento. Já na Intercontinental Exchange, o barril de de abril subiu para zero vírgula setenta e seis por cento, a sessenta e dois dólares e dez centos, com queda de um vírgula zero quatro por cento na semana. O índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em zero vírgula trinta e dois por cento em janeiro. Acima do zero vírgula quinze por cento de dezembro, segundo divulgou ontem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Statística IBGE. O índice acumulado em doze meses ficou em três vírgula setenta e oito por cento, levemente acima dos três vírgula setenta e cinco por cento registrados nos doze meses imediatamente anteriores. A inadimplência do consumidor caiu um vírgula um por cento no acumulado de doze meses de fevereiro de dois mil e dezenove, frente aos doze meses antecedentes de acordo com dados nacionais da Boa Vista. Já na avaliação mensal, com ajuste sazonal, janeiro apresentou crescimento de dois por cento. As Forças Armadas aceitam participar da reforma da Previdência e já tem ponto de acordo com o Ministério da Economia para endurecer as regras de concessão de benefícios aos militares da reserva e também a pensionistas. As áreas técnicas estão em intenso contato com o ministro e o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, avalia que será possível chegar a um entendimento de cem por cento. O ministro disse que a aproximação para evitar divergências entre as duas áreas foi feita sob orientação do presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro Antônio Palácio afirmou em depoimento da Polícia Federal ter sido chamado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir as obras no sítio Santa Bárbara, em Atibaia, no estado de São Paulo. O delator, no entanto, diz ter recusado o pedido do petista para não atrair investigações. O imóvel foi pivô da condenação do ex-presidente a doze anos e onze meses de prisão proferida pela juíza Gabriela Hart na quarta-feira. A segunda condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reabriu as discussões sobre a possibilidade de o petista ter colocado ou não em prisão domiciliar. O tema já foi alvo de controvérsia dentro da equipe jurídica de Lula e vem sendo discutido reservadamente no Supremo Tribunal Federal, antecipando-se a um pedido formal da defesa. O ministro do STF e STJ, ouvidos pelo estado, afirmam que a condenação no sítio de Atibaia, enfraquece as pretensões de defesa em tirá-lo em definitivo da prisão e esvazia o discurso de perseguição política. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pediu nesta sexta-feira que a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário da Receita, Marcos Sintra, tomem providências para apurar eventual ilícito cometido por auditores da Receita Federal em relação a uma investigação fiscal, envolvendo o ministro Gilmar Mendes e sua mulher, Guiomar Feitosa Mendes. O ministro encaminhou o ofício ao presidente do Supremo na manhã desta sexta-feira, após tomar conhecimento de um documento do órgão que propõe a abertura de fiscalização sobre ele e sua mulher. Reportagem publicada no site da revista Veja na manhã desta sexta-feira informou que, segundo o documento da Receita, uma análise de interesse fiscal, a equipe especial de fraudes do órgão aponta indícios da prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência do ministro e da mulher dele. Após a publicação da reportagem, o ministro Gilmar Mendes enviou o ofício a Toffoli, pedido por evidências urgentes sobre eventual ato ilícito de servidores inominados. Para o ministro, a apuração tem nítido e viés de investigação criminal e não é de competência dos servidores da Receita. Gilmar Mendes diz no ofício que não recebeu intimação até o momento e que os documentos vazados, a imprensa não trazem fatos concretos. Manaus seis e cinquenta. O deputado federal Marcelo Calero, do PPS Rio de Janeiro, afirmou nesta sexta-feira que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, corre o risco de prática de crime, caso interceda na corte em favor de Gilmar Mendes, no procedimento aberto pela Receita Federal para identificar supostos focos de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência do ministro e de sua esposa, dona Guilmar. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou nesta semana um manual de orientações para fiscalização do comércio de vacinas contra a febre aftosa e para o controle e avaliação das etapas de vacinação. O objetivo é criar padrões para manter a qualidade das vacinas produzidas no país, aumentando a eficiência da imunização dos rebanhos. A Prefeitura do Rio informou ontem que emitiu o edital de interedição do Centro de Treinamento do Flamengo no dia vinte de outubro de dois mil e dezessete. Na madrugada desta sexta-feira, dez atletas das categorias de base do time morreram em incêndio no CT. O município informou também que por não possuir alvará de funcionamento, a Secretaria de Fazenda lavrou quase trinta autos de infração contra o Clube de Regatas do Flamengo em pouco mais de um ano. O centro de treinamento do Vasco da Gama e do Fluminense Futebol Clube também funcionam sem alvará de licenciamento para edificações, segundo a Prefeitura. O líder da oposição ao regime chavista, Juan Guaidó, não descarta autorizar a intervenção militar dos Estados Unidos ou outra força estrangeira na Venezuela, se for necessário, para tirar Nicolás Maduro do poder. A declaração foi dada durante a entrevista à agência France Press nesta sexta-feira. O dirigente cuja presidência interina é reconhecida por dezenas de países enfatizou que fará tudo o que for necessário, tudo o que tivermos para fazer, para salvar vidas humanas, para que não continue morrendo crianças ou pacientes por falta de remédios, disse ele. Seis horas e cinquenta e dois minutos em Manaus, vamos às edições locais que chegam à nossa redação. Começando pelo Jornal do Comércio, o centenário Jornal do Comércio, que estampa... Produção industrial tem melhor resultado em cinco anos. O que diz a crítica? Geração destruída, luto no ninho do urubu. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Rai e Alberto Zegdeg. A técnica foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Melo. E Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às seis horas e trinta minutos. Na sequência da nossa programação, você tem encontro marcado com mais um campeão de audiência da sua rádio difusora. E o Vieira já está aqui com seu bonezinho branco. Exatamente, vem chegando aí Júlio de Vieira para alegrar o seu sábado. Tchau todos um bom dia. Hora certa, Manaus seis e cinquenta e três. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM.